Olá meu povo, muito obrigado por você estar comigo aqui até o fim Olha, quinta regra de transição, terminamos aqui todas as regras de transição Desmistificamos, descomplicamos essas regras de transição que assustam tanto Tem tanta gente te assustando aí, dizendo um monte de coisa sobre essas regras de transição E eu tentei simplificar aqui da melhor maneira para você Claro, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, dê o seu joinha aí Porque quando você toma essas ações, se inscrever, ativar as notificações, dar o seu joinha O YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai divulgar para o máximo de pessoas possíveis Para ter acesso a essas informações, beleza? Quinta regra de transição, regra do pedágio de 50% Como é que funciona? Se, olha, antes de mais nada, claro, vamos lá, fundamentação legal Artigo 17 da Emenda Constitucional nº 103 Agora vamos lá Se na data da entrada em vigor, dia 13 de 11 de 2019 Você tinha, mulher, 28 anos de contribuição E você, homem, tinha 33 anos de contribuição Você vai pagar um pedágio de 50% do tempo faltante Então, mulher, tinha 28 anos ali na data da entrada em vigor Faltam 2 anos para ela completar 30 Então, ela vai se aposentar com 31 anos de contribuição O homem, faltam 2 anos Ele vai se aposentar com 36 anos de contribuição Vai acrescentar mais 1, porque é 50% dos 2 anos faltantes Então, 50% é 1 O interessante dessa regra de transição é que não tem idade mínima Diferentemente da regra 4 que a gente acabou de ver Do pedágio de 100%, que tem uma idade mínima Então, nesse caso aqui não tem idade mínima Ou seja, se você tiver ali Entre, na data da entrada em vigor Você tinha 28 anos de contribuição ou mais Ou 33 anos de contribuição ou mais se homem Você consegue se utilizar dessa regra de transição de 50% Aqui não tem variação para professores Eu espero ter conseguido te esclarecer Dois minutinhos de esclarecer a regra de transição número 5 Que é o pedágio de 50% Pessoal, terminamos aqui Regra de transição Gostaria muito de ter o feedback de vocês Se vocês conseguiram entender As regras de transição Estou inteira à disposição Não se esqueça de curtir, compartilhar Comentar, ativar sininho de notificações E tudo que tem direito Muito obrigado por continuar comigo E ficar comigo aqui até o final E seguir esses vídeos aí comigo Das regras de transição Um grande abraço E até nos próximos vídeos Tchau